Olá, meus amores, boa tarde, a paz de Senhor, meus lindos, minhas lindas. Olha, gente, vocês já viram a traíra desse tamanho, ó. Ela dá mais de um quilo, tá vendo? Ela é bem grande, ela tá assim cortada, porque ela está salgada. Ó, ela é salgada, ela tá assim cortada, mas olha a cara da bicha. Vamos ver o dentro dela. Se pega na mão de um, já é. Mesmo assim, morta, ó. Esse dentro dela é muito afiado, muito mesmo. Olha, não como não esse peixe, meu esposo come, né? Parece um pitbull. E ela parece, também, é uma cobra. Uma, 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 uma. Só vou mostrar pra vocês, porque ele é muito grande mesmo. Nunca vi um distormento. Um, 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 um Obrigado.